Família, bom dia pra nós. Antes de eu começar a falar, eu vou perguntar uma coisa a vocês. As pessoas às vezes me chamam de polêmico, me chamam de várias coisas que eu não consigo entender. Não consigo ser diferente, só isso. E o que eu vou falar hoje, agora, não é só... Não tem nada a ver exatamente com um músico, e sim com um cidadão. Vocês estão enxergando o nariz aqui, né? Mas quando eu olhei no espelho hoje pra se cobrar os dentes, não botei camisa, não botei nada. Porque é assim que eu tô me sentindo, nu, tirado, pelado. Realmente dilacerado pela confiança que a gente dá a essa política. Com certeza eles devem estar vendo aqui, na cara da gente aqui, um nariz de palhaço. Agora o governador vem, vem botar o peito, dizer que não pode, que o evento tem que ser só de bebida, não pode. Quem não botou isso antes? Quando vocês liberaram 200, antes da política. Que vocês não conversaram. E deixaram uma data que pelo menos a gente soubesse que a gente ia ser feito de palhaço dali até lá. Porque todo mundo sabia que depois da política vocês iam travar. Muitos de vocês não se falam, não se batem, mas vocês são coniventes com fazer o povo de palhaço. Ó, narizinho de palhaço. Sabe por que faz isso? Porque já tem o seu certinho, né? Se você fizesse isso, travasse tudo, todos os trabalhadores, e simplesmente chamasse todo mundo pra sentar ao redor da sua mesa, da senhora, sua esposa, sua família, pra todo mundo comer também, porra. É fácil como a gente tem, como a gente é o que é, e tem a força militar do nosso lado, já assim, ó, se fizer, os polícias vão. Isso não é por causa de doença, não, isso é combinado de vocês, porra. Já tava combinado de vocês. Do nada, a pandemia bateu 80% de leite, etc. Sabe por que bateu isso? Porque a política não prestou atenção no povo, não se preocupou com o povo e botou vários carros na rua. E sabe como o povo é? Qualquer alegórico, o povo pensa que é carnaval, tá curtindo, tá comendo água, é a única coisa que o povo pode fazer, sabe por quê? Porque não tem mais como fazer nada. Só vocês bebem, só vocês comem, só vocês vivem, só vocês dormem, só vocês realmente estão nesse mundo, vivendo o que vocês podem. A gente não tá, não, porra. E eu tô falando com um músico, talvez eu tô falando com um músico. Você tá achando que eu tô falando muito, você tá achando que eu tô falando com um músico? Porque acha que a gente é palhaço, que a gente sobe lá, mexe a bunda e a gente é viado. O mesmo viado dá o voto a vocês pra vocês serem a bosta dos governantes que vocês são. A bosta do governante que vocês são. Vocês deviam ter vergonha na cara. A Bahia é o estado mais atrasado culturalmente. E temos Gilberto Gil, temos Catano Veloso, Ivete Sangalo. Eles, tem um deles, já. Nós estamos querendo fazer o nosso. E vocês não deixam. Cara de pau de vocês, véi. Que cara de pau de vocês que dizem que é governante. Cara de pau é fácil. Querer calar a pessoa porque tem força militar. Se falar, toma pau. Se falar, neguinho tá pegando, tá dando bíblia. Em mim não, pai. Em mim não. Eu sou um dos representantes culturais dessa cidade. Me chamam de Cade Ferreira por nome Danilo Ferreira Trindade. Conhecido por Cade Ferreira. Independente de banda que eu esteja, independente de onde eu esteja, eu sou solterapolitano. E mereço o respeito. Não é a força militar, às vezes, pra apertar as pessoas querendo buscar o seu dinheiro. Sabe por quê? Eu sei o que vocês querem. Querem que aumente o tráfico. Querem que aumente, realmente, a pessoa dentro de cara só pode fazer estraficar. Só pode virar cafetão, esteléonatário. É só isso. É pra quê? Quer fazer o quê? Quer ver minha cara na televisão? Pra ninguém apontar e dizer assim. Sabia que esse cara sabia de coerrola. Eu sou homem, sou trabalhador, sou correria, sou pai de família, porra. É pela segunda vez que eu tô falando aqui, ó. Não é um lance de pandemia, né? Os governantes de Salvador, da Bahia, são tudo uns bostas. São tudo uma vergonha em qualquer lugar da Bahia, em qualquer lugar do mundo. É o pior. É o pior. É a pior política que existe, negão. São Paulo, o prefeito, o governador, o caralho que seja lá, ele dá o dinheiro dele. O dinheiro dele nem pega pra botar pro povo. Vocês, além de pegar o que o povo paga pra vocês, porque a gente não tá indo pra rua fazer o trabalho, a gente não tá pra rua levar um tal dinheiro, mas o nosso imposto, em cada arroz de ouro, em cada feijão, cada parente tem que se fuder pra conseguir e esse imposto paga o dinheiro de vocês. Chega o de vocês bonitinho. Como é que a gente não pode fazer o nosso? Não era 200 pessoas, agora 200 pessoas só se for de igreja. Então vamos comer água dentro da igreja, porra. Vamos comer água dentro da igreja que você não sabe nem respeitar religião. Porque é só vocês verem a nota que vocês colocaram antes. Não tinha nenhum tipo de festa com bebida, porque se a gente faz uma festa, claro que esse caralho tem que ter uma bebida, tem que ter uma comida, tem que ter alguma porca. Porque o povo não consegue sorrir simplesmente puta de cara, bebendo água não, porque vocês da política fazem simplesmente as pessoas sentirem desgosto de ser santo-terapolitano. Então tem que comer água, tem que se lombrar realmente pra ter que aturar essas caras de pau de vocês, velho. Que desgraça de doença. Vocês são caras de pau, a doença da Bahia é vocês. Por que vocês não pensaram isso quando começaram a tumultuar de gente fazendo toda hora um comício? Não vi governador nenhum sair e falar assim, é proibido, o prefeito, o que tá se candidatando, o vereador, o caralho que seja, não fazer showmício, não fazer comício, melhor dizendo, nada disso. E aí foi feito um bocado de porra, não tinha força pra falar não, não tinha força pra bater de frente com os que estavam vindo, agora o povo, o povo você tem, vai botar um queixo da porra, se a pessoa tá tentando trabalhar vai tomar pau de um bocado de às vezes de pai de família, polícia que tão estressado também, doido pra realmente botar suas atividades em dias, não tem pra onde correr, pega um cara, pega um cara bebendo mesmo, pega um cara curtindo mesmo, aí vai fazer o que? Vai agredir aqueles que tão quase um ano dentro de casa, querem buscar o seu, isso tudo no nome de quê? De uma doença, que doença, rapaz, vocês tão fazendo de palhaça aqui, ó, vocês tão vendo palhaça, sabe o que é pior? É eu chegar, falar, outros chegarem e falar e tudo continua, vai continuar mesmo, sabe o quê? Os grandes não vão poder falar que tem o seu, tem o seu, tem os seus empresários que tão até muitas vezes envolvidos com eles, eu não tenho, pô, eu não posso, eu não vou virar traficante, estelionário, estelionário, eu não vou ser cafetão, eu não vou fazer nenhum tipo de bolo pra sujar a minha imagem, agora eu vou vir sempre aqui, eu com um cidadão pai, que eu volto, eu vou vir sempre aqui dizer que você tá errado, não precisa falar seu nome, não precisa falar nada, você devia tomar vergonha na cara por você estar no no patamar, que tem que cuidar do povo, que todo mundo acreditou e simplesmente vim agora, botar viatura, viatura pra quê? Aqui é a cidade do, se é a cidade do roubo, se é a cidade do tráfico, é porque vocês não deixam as pessoas trabalharem, aí tem que infelizmente acontecer um lado ruim disso aí, entenda que música só se acontece com eventos, com eventos, não tem por ir com ele, você pode achar que você tem a força de segurar a pessoa, né, vai pra rua não, que de uma hora pra outra vocês ficam, de uma certa forma, combinado com as televisões, com tudo, e fala, bota aí um pânico nos outros aí, que as coisas, não pode sair, não pode nem respirar na rua que morre, vocês respiram na rua, vocês bagunçam na rua, vocês bagunçam na rua, os próprios, muitos de vocês, é que são coniventes, que passam a mão por cima de muitos que estão bagunçando, agora a gente tá tentando trabalhar, pô, agora quando a gente acorda com um evento, de uma certa forma, duzentas milhas das pessoas, duzentas, você sabe o que é duzentas pessoas, tem que ter cerveja, tem que ter cachaça desgraça, pra que a galera compre, pra que a gente possa juntar o dinheiro e pagar os músicos, são pai de família também, precisa comer como você e sua família, que nojo de vocês, nojo de vocês, nojo, governantes da Bahia, nojo, eu tenho nojo, eu tenho orgulho de ser baiano, mas tenho nojo de lembrar que existe a pior política do mundo, a pior política do mundo existe na Bahia, um estado atrasado, em que as novidades aqui chegam depois que lá já é manjado, em todos os outros países e estado, vergonha na cara, agora aqui o que chega primeiro é a violência, é o desrespeito, é a falta de infraestrutura pra com os músicos, todo mundo falando, ninguém quer parar pra falar do lado dos músicos, e a infraestrutura dessa desgraça que vocês chamam de carnaval, é feita pelo que? Rebanho de carniça, ó, eu tenho de verdade um nojo de você da política, um dia que eu fizer realmente uma paz da política, se eu puder fazer paz da política, tenha certeza que eu não vou fazer questão de um real de ninguém, porra, eu não vou fazer questão de um real de ninguém, porque eu já sou músico, quer dizer, se daqui até lá vocês não me matarem de fome, se daqui até lá vocês realmente não me fizerem desistir, negócio de coronavírus, ó, pequeno negócio de coronavírus só acontece para um decusor trabalhar, que negócio horrível, que negócio vergonhoso, quando o neguinho pergunta, você mora onde? Eu esquivo, é difícil falar que moro onde tem uma governança horrível dessa aqui, horrível, é simplesmente horrível, vocês tinham que ter vergonha na cara, porra, na cara, sabia que acontecesse, quando passasse ia travar as festas, vai cidadão pra cima tomar pau de polícia, vai cidadão pra cima, pra tomar choque, tomar cacetada, porque eles estão fazendo só a parte dele, mas quem manda, quem manda é o governador, é o governador que manda, ah, que epidemiro, que epidemiro de quê, rapaz? Que epidemiro de quê? Por que você não veio há duas semanas atrás falar do, 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 da polícia que estava sendo feita, um bocado de cora pra cima pra baixo fazendo comício toda hora, e você? Por que não vem falar corajoso? Porque você não vai se bater com os grandes que sabem que o pau vai comer valendo, né? Agora o povo, ô meu Deus, o povo, um cantorzinho que nem eu, ô meu Deus, vai fazer o quê? Prende ele, dá dois pão nele e resolve, resolve? Então tudo bem, sorte pra vocês aí, carniça governante.